A Caixa Econômica Federal vai levar atendimento especializado aos povos indígenas em Roraima e no Amazonas para o recebimento do benefício do Bolsa Família. O novo cartão do programa terá débito automático. Pelo menos 30 mil famílias indígenas do Amazonas e de Roraima serão beneficiadas. O atendimento especializado vai orientar sobre o recebimento do Bolsa Família e outros benefícios sociais e também sobre o uso do novo cartão do programa, que agora passa a funcionar na modalidade de débito com chip. O cartão vai ser entregue aos poucos para todo esse público e aí nós vamos substituir. Então nós estamos saindo na frente com relação a isso. As ações de atendimento já começam nesta quinta-feira com a chegada do caminhão Caixa na cidade de Bonfim, em Roraima. A unidade móvel ainda vai passar por outras três cidades no estado até abril. Ao todo, as ações em Roraima contemplam 10 mil famílias indígenas em sete municípios. No Amazonas, serão atendidas 20 mil famílias indígenas em oito municípios. O trabalho será feito em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Destaco ainda a iniciativa da Caixa nessa parceria, também da presença de tradutores. A Caixa tem feito uma revisão do Cadastro Único para garantir que os programas sociais do governo cheguem a quem realmente precisa. O ministro Rui Costa, presente no evento, garantiu que o programa Minha Casa Minha Vida volta na próxima semana. O programa volta na próxima terça. O presidente vai anunciar as suas diretrizes e logo em seguida assinar uma medida provisória definindo os novos patamares, as metas, as diretrizes do novo Minha Casa Minha Vida. Música 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 Música